Música Olha, Avenida André Maggi e a menos de uma hora E que nossa equipe de reportagem registrou um grave acidente na BR-163 Aqui estamos para mostrar para você que acompanha o jornal Tribunal Livre Mais um acidente que acontece dessa vez no perímetro urbano Este veículo Fiat Uno que está aqui, você acompanha nas imagens Olha a situação em que está à frente dele O que teria acontecido? Segundo informações de populares que tiveram assim que aconteceu a batida Uma condutora, uma mulher que estaria seguindo com esse Fiat Uno Acabou batendo neste caminhão que estava parado neste mesmo lugar Aliás, ele foi arrastado um pouco para frente após a batida No veículo Fiat Uno encontrava-se aí a condutora, a motorista E também o seu filho de aproximadamente 5 anos Inclusive você acompanha nas imagens aí o momento em que a criança E também a motorista foi socorrida por populares Segundo informações de populares que acompanharam o trabalho do Corpo de Bombeiro A criança de aproximadamente 5 anos teria tido vários ferimentos por todo o corpo Inclusive na região da testa aí um ferimento muito grave por sinal Porém recebeu os atendimentos do Corpo de Bombeiro E em seguida foi encaminhado para o Hospital Regional A gente continua aqui acompanhando Olha a situação em que ficou A gente pode ver que até as partes mais fortes aí Das ferragens do caminhão foi arrancada Aqui a gente percebe até quebrado Isso mostra como foi essa pancada Uma vez que a condutora do veículo Fiat Uno Seguia na André Maggi Sentido a quem vai ao centro da cidade E ao chegar aqui ela acabou se colidindo aí Com este caminhão que estava parado A gente percebe que a Polícia Militar já esteve no local E também a Guarda Municipal neste momento chega Para controlar o trânsito e também para que os veículos possam ser removidos Uma vez que o Fiat Uno aí já está com a frente praticamente totalmente perdida Olha, na busca por mais informações sobre este acidente Que acaba de acontecer aqui na Avenida André Maggi Podemos ter a informação de que Além da motorista que estava no volante Sobre o comando do veículo A criança de 5 anos estaria aqui Ao lado, como carona Aqui à frente a gente pode ver aqui Elevelto Maranhão mostra para a gente aqui Como ficou o para-brisa deste carro Após a criança acabar atingindo o vidro com a cabeça A gente pode ver ali Onde teria sido apancado Inclusive sangue A gente acompanha dentro deste carro Essa criança ficou gravemente ferida O que populares que ajudaram nos primeiros socorros Relataram de que um ferimento muito grave na região da testa Podia ser visto Inclusive nas imagens Através de foto A gente acompanha aí Os primeiros socorros sendo dados Primeiro por populares E em seguida Receberam os atendimentos do corpo de bombeiro E posteriormente Encaminhados para o hospital regional O que é o hospital regional?